E aí, vai fazer uma armadilha aqui, a gente vai pegar a faca, aqui tem faca com um fio, aqui assim. Aqui tem mesmo, ué? Olha, correu mesmo. Você viu? Correu. Ué, chega a bater uma vontade de mijar, voando mijar, espera aí. É, você vê aí alguma coisa, hein? Oi, o Zé. Chega aqui o Zé. Porra, voaí, você é maluco é, vei? Porra, o Zé. Eu vou ligar para o médico aqui, vei. Ai, meu maluco, isso à noite. Vai ligar para o médico aí, vei. Alô, escritório do Marcelo, boa tarde. Doutor, meu amigo aqui foi picado por uma cobra, eu tenho que fazer o que? Uma cobra picou? Olha, fique calmo, fique calmo. Sabe o que você vai fazer aí? Você chupe cinco vezes aí no local afetado. Tá fazendo isso? E se eu não chupar, acontece o que? E se você não fazer, ah, ele vai morrer. É. E aí, Zé, ele falou o que? Ele falou que você ia morrer.